DJ Mike 0 1 Que era da mente do subemundo, caralho Começou, me só toca limpinho E eu gravei um porradão Porrada 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 Porradão porrada 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 Porradão porrada porrada por bem Porrada 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 Boa hora, boa hora, não! Boa hora, boa hora, não! JJ Mike's cero 11, diretamente do soberamundo caralho! Começou tocar líbio e cravei um porradão! Porra, 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 porradão! Porra, 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 porradão! Porra, 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 porradão! Porra, 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 porradão! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.